A história de um shinobi, Hinato Namikaze, o quarto Hokage Fui ninja lendário, incrível habilidade, relâmpago amarelo, Hinato Namikaze Muito bem preparado, eu fui para o mundo ninja, o pai de Naruto, criança da profecia Herói de Konoha, entrego a minha vida, e também me sacrifico, minha família Shinobi imbatível, posso teletransportar, habilidades avançadas me fazem me destacar Mas não posso deixar, ninguém aqui morrer, é hora de agir, não há tempo a perder O selo foi quebrado, raposa de nove caudas, mas vou defender Konoha com toda a minha alma O relâmpago amarelo, veloz como um trampão, é melhor ficar esperto Ninguém supera, na velocidade, Hinato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trampão, é melhor ficar esperto Ninguém supera, na velocidade, Hinato Namikaze O quarto Hokage Herói de Konoha, sim você já sabe, que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Minato Namikaze, o quarto Hokage, Minato Namikaze e Ondaime Hokage Pronto pro combate, seguro minha kunai, porque destruí Konoha, eu não deixarei jamais Frente a frente eu analiso, o meu inimigo, difícil imaginar que seria meu discípulo Mas aqui está o ninja treinado por Jiraya, líder de Kakashi, experiente na batalha Atravessando o seu corpo permaneço concentrado, numa grande luta contra o ninja mascarado Estudos, movimentos, em cada detalhe, a luta se decidirá, na velocidade Um talento único, incrível, habilidade, sou Minato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trampão, é melhor ficar esperto Ninguém supera, na velocidade, Hinato Namikaze O quarto Hokage O relâmpago amarelo, veloz como um trovão, é melhor ficar esperto Ninguém supera, na velocidade, Hinato Namikaze O quarto Hokage Herói de Konoha, se você já sabe, que deu a sua vida em sacrifício e lealdade Hinato Namikaze